Esta comprinha tão pequena deu R$ 1.200 Esses produtos aqui na loja, comprei na distribuidora Tempos, tá? E esses são os produtos que eu vou falar pra vocês agora Primeiro aqui, estopa, né? Estopa a gente não consegue comprar unidade, normalmente vem esses sacos assim, ó Tá vendo? Estopa de polimento da marca do carro, né? Ela vem com 50 unidades, 120 gramas, tá vendo? 120 gramas desta marca aqui Vem 50 peças aqui dentro desse pacote, tá? Tá saindo em média de R$ 2,30 cada estopinha dessa, tá? Aí comprei também torneira da Erk, com bico pra mangueira Essa aqui, ó Essa marca, a marca Erk, subiu muito os produtos dela Tá? Essa torneira que comprei Tá na média de R$ 5,67, tá? Essa faixa aí Chegou também tomada, tomada simples Gosto muito dessa marca aqui, a Ilume, tá? Uma marca boa Vem essa caixa aqui com 25 peças, tá? Na Tempos só consegue comprar tomada caixa fechada com 25 peças, tá? Só que ela tem um preço muito bom de tomadas, tá? O preço na Ilume da Tempos é bom Já na Bartofil eu consigo comprar a unidade Só que aumenta um pouquinho o valor Certo? Caixa sifonada, pedi só duas Porque eu tenho aqui na loja Né? Só pedi essas duas aqui pra complementar E não correr o risco de faltar Esse preto é que bonde Parece preto Só que na verdade é marrom É um marrom bem escuro Eu pensei que fosse chegar mais claro, né? Um marrom mesmo Porque isso aqui pra mim é... É quase preto aí Né? Nem parece ser marrom não Olhando assim parece ser preto mesmo Comprei de R$ 9,91, né? Tá na promoção lá na Tempos Certo? Comprei o prego também Para telha Esse prego aqui no tamanho 18x30, né? Aí aqui vem a borrachinha, a arruela Né? 18x30, 500 gramas Aqui Comprei apenas 3 pacotes pra complementar E pra arredondar o valor lá Eu coloquei só um pacotezinho aí do prego 18x27 Que eu já tenho bastante aqui na loja E só comprei um só pra complementar um valor Um valorzinho que faltava pra arredondar E aí vamos pra parte do ouro, né? Vamos falar de ouro agora? Vamos falar de ouro? De cobre? Pensa não tem que tá caro Que é o tal do fio E ultimamente tenho comprado bastante Dessa marca Corfio, né? Que apareceu aí no mercado Logo quando entrou a pandemia Porque as distribuidoras Começaram a trabalhar com essas Novas marcas Não que a Corfio seja uma marca nova Mas ela começou Pelo menos aqui na minha região A aparecer mais Agora aqui, né? Recente no mercado, né? É uma marca boa de fio, tá? Um dito pra vocês comprarem aí É tanto que no próximo vídeo Ou os dois vídeos após aí Eu vou fazer Vou pesar o Corfio e o Cobrecom Pra vocês Verem a diferença do peso E qual que seria Teoricamente o fio melhor Certo? E aí pedir Dois rônos de fio Um e meio Esses dois aqui Pedir Um e meio azul Um e meio preto Tá? Normalmente um e meio Eu peço O azul e preto O azul E vermelho É só que sempre Tem que ter o azul Tá? Sempre tem o azul Que é o neutro Neutro Segundo a norma NBR Ele tem que sempre Sempre ser da cor azul Dois e meio Pedir Colocar aqui Azul e vermelho Né? Sempre também dois e meio Ou peço Azul e vermelho Ou azul e preto Sempre manter o azul Tá? Sempre peço azul Que azul Segundo a norma A norma NBR Tem que ser o neutro Tem que ser o neutro De cor azul E o fase Pode ser vermelho Preto, amarelo Tá? Só o neutro aí Que tem que obedecer a cor E o terra também O aterramento também Tem que obedecer a cor verde Eu já tenho aqui na loja também Tá? E pedir o fio 4mm Na cor azul Que eu já tenho vermelho Né? Normalmente peço também Azul e vermelho Ou Azul e preto Fio 4mm Beleza? Então essa foi A compra de hoje aí Tá? Tá aí a compra que eu fiz Bem pequenininha Chegou Chegou rápido aí Pela Tempos Beleza, gente? Então já se inscreve nesse canal Toda vez que chegar um produtor Vou fazer um videozinho aí Dê seu like E até o próximo vídeo Tchau, tchau!